E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai mostrar para vocês a plantação de milho seco. Aonde que aqui vai ser a plantação de milho seco. Só que para isso a gente vai precisar ir de carro pessoal. Então, bora para o vídeo pessoal. Dá uma olhada pessoal, a quantidade que tem plantado de milho. Choveu pouco aqui hoje. Lá para baixo é só lavoura de milho verde. E aqui é os milho seco. A lavoura está muito bonita. Uma semente muito boa de qualidade. Uma linda lavoura. Essa lavoura pessoal é muito... Eu falo que ela é uma lavoura muito boa de você plantar. Por causa do seguinte. Você quase não vai ter gasto com milho verde. Com essa lavoura. Você vai gastar muito pouco. Você vai gastar muito pouco. Porque aqui era tudo terra de lavoura. Então praticamente você não precisa colocar adubo nenhum. Somente as coberturas a hora que chover. Três coberturas de nitrato. O nitrato de amônio vai resolver o seu problema. Então é uma opção muito boa que fica para vocês aí. Você pode arrancar sua lavoura já que você termina o plantio do pimentão. O plantio da berinjela. Você prepara bem o solo. E você já entra com essa plantação. Você não vai ter gasto com adubo. Somente com adubo de cobertura. E é muito pouquinho também. Três coberturinhas só. Com nitrato. E jogando bem pouco. E você vai ter esse sucesso aqui pessoal. Olha que linda lavoura de milho. Lembrando uma vez que esse milho é milho seco pessoal. Esse aqui já não é milho. O milho verde. A gente vai mostrar para vocês assim. Olha só como que está a coisa mais linda. Aqui tem uma curva de nível pessoal. Para segurar a água. Senão a água desce para baixo. E vai rasgando. Tudo esse solo aí. Por isso a necessidade da curva de nível. A gente resolveu fazer esse vídeo pessoal. Para a gente dar uma ideia para vocês. Que vocês podem cultivar. Sua lavoura. De brinjela, pimentão. Seja o que for. E depois... É uma ideia. Depois vocês tiram... Essa lavoura. E vocês entram... Com milho. Pode ser o milho verde também pessoal. Você não vai ter gasto com adubo. Aí ó. Lavourona de milho. Some de vista pessoal. Aqui outra curva de nível. E mais para baixo. Mais milho. Aqui tudo pulverizado. Por causa que... A lagarta... A lagarta do milho. É um problema pessoal. Tudo aqui era lavoura. Tudo aqui tinha pimentão plantado. Para aproveitar. Essa terra... Adubada. Praticamente estercada. Hoje... Já está com milho. Aqui ó. Mais uma outra... Curva de nível. E aqui pessoal. Já uma outra... Lavoura que vai... Ser iniciada aí ó. Que vai ser o prantio... Da batata doce. Também... Já para aproveitar... A terra gorda... A terra gorda... Que era... Que era... Era lavoura... Para aproveitar... Para não... Precisar gastar... Adubo de risco... Coisas assim... Vai ser plantado... A batata doce. São... Duas opções... Pessoal... São duas opções... Para vocês aí... Que faz a lavoura... Seja ela qual for... Se for de berinjela... Pimentão... A hora que termina... O ciclo dessa lavoura... Vocês... Aproveita... A terra adubada... Para vocês... Não ter gasto com adubo... E vocês plantam... O milho verde... Ou milho seco... Ou a batata doce... Para vocês ter um resultado bom aí... Vocês não vão ter gasto com adubo... Somente adubo de cobertura... Aqui mais uma curva de nível pessoal... É um terreno um pouco penso... E aqui pessoal... Era um terreno... Onde que tinha... Milho verde... Agora vai ser gradeado... Para fazer... Um plantio... Aí... De abobrinha... Ou... De berinjela... Ou de pimentão... A terra do milho... É muito boa... Porque o milho tira... Tudo quanto é... A bactéria do solo... Principalmente... A nematóide... Muita terra cansada... Muita... Muita bactéria... Devido... Muito tempo... De lavoura naquele solo... Aí... O que que acontece... Vem... A bactéria... Então... Você... Pranta o milho... E o milho... Limpa... Tudinho... Essa bactéria... Agora... A gente vai mostrar... Para vocês... Pessoal... Mais uma coisa... Aqui... Aí... Já tem o milho... Verde... Plantado... Esse... É o próprio milho... Para vender... Verde... Tudo isso... Foi feito... Pessoal... Para quê? Para... Aproveitar... A terra... Que a terra... Já estava... Gorda... Aproveitar a terra... Que já estava... Tudo adubada... Estercada... Devido a lavoura... Aí você... Aproveita... Essa terra... E você planta... O milho... Você tira o milho... A terra... Vai ficar... Renovada... De novo... Porque o milho... Tira... Tudo... Conter a bactéria... Do solo... Isso... É uma... Coisa... Muito... Boa... A gente vai... Tá passando aqui... Pessoal... Agora... Numa antiga... Fundição... Essa fundição... É uma fundição bem antiga... Na época que... A gente era... Criança... A gente... Vai dar uma... Mas antes disso... Pessoal... Vou mostrar uma coisa... Para vocês aqui... Rapidão... Já vou mostrar... Para vocês aqui... Um outro... Milharal aqui... Milharal... Milho... Verde... Também... Ó... Pessoal... Aqui... Ó... Ó... Pessoal... Essa terra... Era uma terra... Onde que tinha... O milho... Agora... Essa terra... Que tinha o milho... Ela vai ser... Renovada... Gradeada... E vai plantar... Lavoura de pimentão... Aqui... Ó... Aqui vai ser plantada... Lavoura de pimentão... Justamente... Por caso... Daquilo que eu falei... Para vocês... O milho... Renova a terra... É aqui... Pessoal... Ó... Mais... O milho... Verde... Esse... Para ser vendido... Ele... Verde... Isso vai até... Lá embaixo... E assim... Segue adiante... A hora que tirar esse milho... Verde aqui... Entra com a lavoura... Esse milho verde... Ele é bem novo... Porque... Para você... Plantar... O milho... Verde... Você tem que plantar ele em várias etapas... Para você dar tempo de colher... Dele não madurar... Beleza pessoal? A gente só quis dar uma ideia para vocês hoje aqui... Sobre um pouquinho... Essas plantações... É uma ideia... Que se você arrancar... A lavoura... E plantar... O milho... Ou a batata doce... Você não vai precisar gastar com adubo... E isso já é... Uma grande coisa... E já vai trazer um bom lucro... E depois disso... Você tira o milho... E a terra sua está renovada... Para plantar... A sua lavoura de pimentão... Ou berinjela... Ou abobrinha... Seja o que for... Porque o milho... Ele renova... A terra... Aqui... Vai ser... Um plantio... De pimentão... Um grande abraço pessoal... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Se Deus quiser... Falou...